Música Fala galera aqui é o Villeneu Hoje com mais um vídeo pra vocês E bem galera No vídeo de hoje estamos aqui com mais um vídeo Da série Villeneu Mostra Mods E o mod de hoje é um mod bem divertido, um mod bem legal Que a gente tem uma cobaia hoje que é o Hamilton Fala oi Hamilton, Hamilton é esse cara aqui Que tá do meu lado, fala aí Hamilton Aí falou Enfim, o mod de hoje tá bem legal, então vamos pro mod Que tá um pouco grande, então não vamos perder tempo Vamos lá que vocês vão curtir bastante, meu celular apitou Bom, o mod é simples O nome do mod é More Zombies, o que você já pode ter Bem noção aí, que é adicionar novos zumbis Pro Minecraft e a gente vai fazer aqui alguns testes Beleza, o Hamilton vai ser bem de cobaia Trocando de roupa, vocês lembram que ele tava com uma roupa roxa Agora ele colocou uma roupa branca E beleza, então vamos colocar o primeiro zumbi aqui Vamos ver se o zumbi vai bater nele, ó O zumbi tá batendo nele, mas pera aí Eu esqueci de colocar o tempo de noite aqui Pera aí, veio Bom, beleza, tudo preparado, então vamos lá O primeiro zumbi aqui é o zumbi Nolt Que seria Nolt, pra quem não sabe, é quem criou no Minecraft Aí tá ele, ó O zumbi tá olhando pra mim Ele não tá correndo zumbi O zumbi é... Pode ver que ele é bem lerdo Tem uma barbinha aí Tá vindo outro lá no fundo Pera aí, ó Dois hits Vamos ver quanto tempo ele mata o villager O villager foi embora Você não vai pegar ele nunca, rapaz Foi embora, já era O Hamilton foi embora Não é villager, é o Hamilton O Hamilton ali E o villager tá trazendo Ah, você é meio lerdo, rapaz Olha quanto tempo ele morre Olha só Morre em dois hits aí Com a espada de diamante Outro zumbi aqui atrás do villager Ô, mirilão, mirilão, mirilão Pera aí, rapaz Enfim Vou prender o Hamilton aqui E ver se... Puta que pariu Mas aí você não ajuda, né, meu? Pera aí Deixa eu colocar o Hamilton Primeiro que você vem Calma aí, Hamilton Calma aí Vai lá, tem a derrubada Ai, meu Deus Não quebra bloco assim Calma aí Hamilton, calma aí, meu Vou colocar o Hamilton E agora a gente coloca o Hamilton Meu, você tem que colaborar Pra ver de eu ficar certo, meu E agora eu coloco, ó, um hit Dois hits, ó Hamilton tá de cobalho Três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, dez, onze, doze Mas você é fraco, hein, tio Meu Deus Quanto tapa você deu nele, ó Mato morre em três hits aí Beleza? Drop a maçã Então esse aqui é o zumbi noite Vamos pro próximo Bom, o próximo zumbi aqui, então É o zumbi minerador Pode ver aí que ele tem uma picareta Provavelmente ele deve ser encontrado nas cavernas E aí, vamos colocar o Hamilton aqui, olha Ele... Eita, esse aqui é bravo, esse aqui é bravo Ele tá batendo bastante Eita, não contei, mas ele matou Vamos matar ele aqui e ver que ele dropa Vai, vai Drop a pedra Esse aqui é o zumbi minerador Vamos ver se ele é rápido Só fazer um teste aqui, ó Corre Corre, minerador Corre, minerador Ah, ele é rápido, ó Esse aqui é o Hamilton Não consegue fugir, ó Vai, Hamilton Hamilton nem viu o que tá sendo atacado Agora ele olhou Percebeu o que tá sendo atacado Deu um migué Agora ele vai correr Corre, Hamilton Aproveita Ai, tá vindo outro, Hamilton Isso, agora ele fugiu Tchau, Hamilton Agora ele resolveu fugir A perseguição Bom, o próximo zumbi aqui então É o zumbi chefe Olha só aqui Esse aqui é o zumbi chefe Ele tem um crânio um pouco machucado aqui Ele tá batendo aqui no Hamilton E esse aí, ó É o zumbi chefe O chefe Vamos matar ele pra ver que ele dropa Deixa eu colocar de novo Beleza, ele dropa carne Como ele é um chefe de cozinha Olha só, ele dropa carnes E torta de... De banana De banana não De... De melancia Nem tem banana no jogo Sabe por quê? Enfim, esse aqui é o zumbi chefe Vamos ver se ele é rápido Vamos ver se ele corre atrás do Hamilton Aqui Vai atrás do Hamilton Ó, ele é mais ou menos rápido Não é muito rápido É tipo o outro Mas o Hamilton percebeu Que tá sendo atacado O Hamilton tá com delay na mente Bom, temos aqui também O zumbi creeper Que não precisei falar nada, né? Só olhar pra ele É um zumbi creeper realmente O que será que ele faz? Ele explode? Ai, puta que pariu Matou o Hamilton É, esse zumbi aqui é bravo Não sei nem por que criar O zumbi creeper, né? Mas faz criar outro creeper Mas tudo bem Eu vou conseguir Reconstrir o cenário aqui Antes de reconstruir o cenário Deixa eu matar um zumbi creeper Aqui pra ver que ele dropa Ele dropa terra Ah não Essa terra já tava aqui Eu tô com um pouco de asma aqui Tô colocando zumbi errado Zumbi creeper Aqui, esse aqui Mata ele Mata Dropa nada Deve dropa pólvora Mas não tá ajudando Dropa terra até agora Mas tudo bem Vamos montar aqui o cenário O próximo zumbi é o zumbi pirata E eu imagino por que ele é o pirata Porque ele não tem um olho Então ele é o zumbi pirata Geralmente o pirata usa aquele tapa-olho Mas esse aqui não usa Ele não gosta E ele tem um vazamento aqui no meio do peito Ó, você pode ver o outro lado Olha só que legal É o zumbi pirata com um furo no coração Ele não tem coração Vamos ver se ele Ó, ele bate Ele parece ser rápido Coitado do Amil Tá sofrendo Tá sofrendo Ele bate com a cabeça Ele dá outra aqui Beleza Matou o Amil Então vamos ver o que ele dropa Deixa eu matar aqui ele Não dropou nada Vamos colocar outro Ver se Ah, pera aí que eu coloquei o errado Beleza Tô, 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 tô Tô bem Tô bem no jogo Calma aí Pirata aqui Mata ele Mata o zumbi pirata E dropa gold nugget Esse, esse negocinho aqui Gold nugget Vamos só colocar ele pra correr aqui Atrás do Amil Vamos ver se ele realmente é um É um pirata bom Ó, ele é bem rápido mesmo Ele é um zumbi muito bom Parabéns Tá de parabéns Aí piratinha Todo de bom pra você Caolinho É nóis Ó o zumbi vindo atrás de você E Amil Vamos correr Esse é o zumbi mais criativo Que eu já vi Que é o zumbi pá É só isso É zumbi pá Que constitucional Pá Meu nome é pá Isso aqui é o zumbi pá Então, pera aí Deixa eu matar isso aqui Isso aqui é o projeto de Amil Isso aqui é o Amil Toma aí Projeto de Amil Vamos ver Vamos colocar ele aqui Eita, olha ele Esse aqui é o zumbi pá É bravo Ele é cinza Você pode ver Ele é um pouco descontraído dos outros Ele é um zumbi cinza Vamos ver o que ele dropa aí Matou o Amil Não dropou nada Vamos pegar aqui mais um mapa O zumbi pá Vamos matar ele Não dropa nada Não deve dropar nada Vamos colocar aqui mais um mapa Aqui ó Vamos colocar o zumbi pá E correr atrás do Amil Ó É o Amil Tá sofrendo ali Coitado Não consegue fugir Tá na fuga ali Ali tem o zumbi Com a cabeça bugada Ele tá vindo atrás do Amil Também Eita, o Amil Cada vez sofrendo mais Bom, o próximo zumbi É o zumbi do inferno É o Nether Zombie Que você encontra no inferno Provavelmente Olha só Vamos olhar pra ele aqui ó Ah Ele tem a caninha de ghast Com o Steve Vamos ver se ele é forte mesmo Percebeu que o Amil Tô ali Ele tá indo bem devagar Vai esquivou pra direita Bateu esquerda Direito Esquerda Direito Amil 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 Vamos matar ele, só mudo que ele dropa também O barulho que ele faz, ele dropa redstone Faz sentido um ciborgue dropa redstone, gostei, gostei da ideia O zumbi do Arf, esse é um zumbi anão Não, não é um zumbi anão É um zumbi com barba, bem legal também Coloca o Hamilton aí, bate um pouco no Hamilton O Hamilton tá sofrendo essa envelha, né meu Coitado do Hamilton, meu Deixa eu matar aqui o do Arf Não dropou nada, vamos colocar aqui de novo o do Arf Deixa eu dar mais uns tapinhas nele Ver se ele dropa alguma coisa, dropou carvão Olha só, dropa carvão, então o zumbi do Arf Próximo zumbi aqui Cherry, é o zumbi anão Nasceu pegando fogo Acho que a lua não tá fazendo muito bem pra você Vamos colocar aqui o Hamilton Nossa Esse aqui Esse zumbi aqui Oita Menina tá brava O zumbi anão Vamos colocar ele pra correr aqui Deixa eu ver, pera aí, coloca o Hamilton primeiro Vai Hamilton, 10 segundos, 1, 2, 3, 10 Já deu, já deu, já deu Eita porra Olha, ainda brinca, ainda fica rodando ele Olha Eita moleque, tá Eita porra Tá puto o zumbi, zumbi Olha, deixa correr Dá o tempo pra fugir Vai dar um tapa, ó Ó, ó Ó, ó Ó, nossa Toma essa encochada da Monster Ó, ele vai pular e vai atrás, ó Ó, nossa Ó, deu, deu tempo pra fugir Tá atrás do Hamilton A perseguição Tá parado, foi correndo Correu mais um pouco Olha ali, tá ali Olha o Hamilton Puta, morreu Acabou a graça do do Brian Bom, depois daquele zumbi do capiroto ali A gente tem zumbi rei Esse aqui é o zumbi rei Ele tem uma coroinha Olha só que bonitinho Vamos colocar ele pra matar aqui o Hamilton Olha lá pra dentro, Hamilton Aí, ó Tá batendo o Hamilton Vamos ver o que ele dropa Pera aí Não mata o Hamilton, não Eu mato Aqui Dropou nada Deve dropar uma coroa Tinha que dropar uma coroa Pra mim ser o rei É, dropou ouro Legal É, melhor que o outro O zumbi Knight Que é o zumbi lutador Era pra mim ter cortado Mas tudo bem Vai ao mesmo tempo Ele deve machucar Só que ele é bem lerdo Realmente ele é bem lerdo Tem o zumbi atrás ali Já tá observando É, mesmo dando Eita porra Tá ligeiro, hein Eita porra Aqui, ó Subiu aqui Vamos matar ele Deve dropar uma espada de ferro Dropou nada Temos aqui também o zumbi dançarino O zumbi que anda pulando Olha só Esse aqui é o disco zombie Olha, ele faz uns barulhinhos de som Só que quando ele bate Olha, ele anda pulando mesmo É um garoto imperativo É o zumbi imperativo Esse aqui Tá batendo ali no Olha Isso aqui Meu Isso aqui é muito feio Olha, olha De frente O que que aparece é isso Opa, peraí Que eu abri uma Abri alas pra você fugir Não Não foge Não foge Hamilton Fica aí dentro Aí, ó Ele vem atrás E um fica pulando até na frente Ó Ó Ó a rave Ó a rave Vai Vou matar ele aqui Vê que ele dropa Dropa uma caixa de música Legal E por último A gente tem o spawn survivor Ah, o survivor é o sobrevivente Que tá correndo do zumbi E o zumbi pega o sobrevivente Ou não Ou eles são amigos também Podem ser também Vamos colocar aqui É, bem legal Gostei Gostei bastante Gostei Achei legal Interessante Gostei desse mod Esse aqui é o mod Então espero que você tenha gostado Gostou Clica no gostei É isso Obrigado até o próximo vídeo Fui galera Ah, ó E quem assistiu o vídeo até aqui Me segue no Instagram Porque Eu sou legal Então me segue lá Por favor É nóis Tá indo Esqueceu Tchau 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 Tchau